Meio dia, meio dia e mais um Hora que Melhora Nosso tradicional tempo, um tempo curto, mas tão precioso, tão importante Renovar, inspirar você E eu fico muito feliz de ver que a cada dia que passa mais pessoas têm feito Do Hora que Melhora, uma ferramenta de combustão, de força A gente sabe que meio dia, a gente já tem parte do dia desenrolado, né? Aconteceu e muitas vezes o dia se direciona para um dia ruim, um dia péssimo E não existe dia ruim, até mesmo os dias amargos cumprem papéis A Bíblia diz que todo dia, este é o dia que o Senhor fez Por isso nos alegramos Deus fez o dia de hoje, talvez não seja um dia saboroso, um dia alegre O Senhor fez todos os dias, então neste dia se alegre Celebre, porque este dia o Senhor fez Eu quero muito que você digite aqui para mim no chat Qual é o seu momento, o que está acontecendo no dia de hoje Nós vamos orar por isso, orar para que as barreiras saiam Os impedimentos, a gente está vivendo um processo de jejum A Lírio está em jejum até o dia 11 de novembro Se você não está sabendo do jejum Entra no Instagram da Lírio, arroba Lírio Aê Carvalho Ou acesse o nosso aplicativo Baixa na tua loja de celulares, gratuito Seja Android, seja IOS Lírio Igreja, lá tem todas as instruções O cardápio, você pode adaptar A gente vai com jejum até o dia 11 Se você também não quer fazer o jejum Não tem problema, a gente vai orar Deus vai te visitar do mesmo jeito Da mesma forma, tá bom? Inscreva aqui então Se você não é inscrito aqui no meu canal Inscreva-se se você não deixou o seu like Isso é tão importante O YouTube reconhece como relevante o vídeo Então quanto mais likes nós tivermos Mais ele entrega Vamos lá então Deus sempre me dá uma palavra Para eu compartilhar com você E a palavra que o Senhor colocou no meu coração Foi fundamento A capacidade de construirmos algo sólido Fundamento A gente nunca olha para o fundamento Ninguém nunca diz Nossa, que fundamento A gente diz Nossa, que altura Nossa, que tinta maravilhosa Que suvernis maravilhosos Que enfeites Que lustre Mas é o fundamento que sustenta toda a estrutura Talvez você esteja balançando Porque construiu uma vida linda Maravilhosa Bonita Onde todo mundo diz Uau, você é feliz Uau Você é uma pessoa de destaque De sucesso Uau Como é que você consegue ser de bem com a vida Mas você sabe O esforço que faz Para manter tudo isso em pé Você sabe que quando os ventos sopram Manter essa pose de feliz Alegre Solucionador de problemas Quanto isso custa Porque o fundamento Não é um fundamento honesto Não é um fundamento real Só um fundamento Jesus Cristo é o fundamento E nele está a palavra Nele está a fé Nele está a vida E é possível Na engenharia não Na engenharia Para você trocar um fundamento Você tem que demolir toda a estrutura Mas o nosso Deus Vai além da engenharia Você não precisa desmoronar toda a tua vida Para pôr Jesus como fundamento Ele tem o poder de manter sua vida em pé E trocar o fundamento de areia Por pedra Por rocha Eu quero orar com você Eu quero orar porque muitos medos que temos Foi de construir família Sonhos Profissão Relacionamentos Num fundamento fajuto Num fundamento ruim Isso tem de fato nos tornado vulneráveis Pessoas frágeis Medrosas Porque a gente sabe Que por mais que a gente exale força Dentro de nós Tudo está a um triz De ruir De cair E é nisso que você precisa acordar Não espere tudo desmoronar Não espere sua vida Ir por vinagre Não, 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 não Acorde Viva Diga Senhor Eu preciso que o Senhor seja o fundamento da minha vida O Senhor é o primeiro da minha vida Acima de tudo Acima de todos Acima de pensamentos De vontades De desejos O Senhor é o meu Deus Eu não te largo Chorando eu não te largo Sorrindo eu não te largo Subindo eu não te largo Descendo eu não te largo Eu não largo O Deus da minha vida Eu não deixo O Deus da minha vida Sucumbir Eu não deixo O Deus da minha vida Se perder De mim E quando eu digo sucumbir Eu digo em mim Sucumbir em mim Não, não, não Ele vai reinar Ele vai triunfar Ele vai superabundar em graça O Deus da minha vida O Senhor do meu coração O Deus a quem eu devoto A minha confiança A minha esperança A minha paixão Oh meu Deus poderoso Vamos orar Senhor eu quero orar No meio desse dia meu Pai Junto com milhares de irmãos e irmãs Que entendem Que no meio das batalhas Lembrar de Ti é sobrevivência Lembrar do Teu amor É a razão de nós não sermos consumidos E a Tua presença Meu Deus Ela é a fonte da vida A Tua presença Ela é a fonte inesgotável Da fé Nós Te amamos Nós Te bendizemos Nós damos a Ti honra Glória Louvor Poder Majestade Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Fiel Verdadeiro Pai das luzes Príncipe da paz Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Deus a quem amamos Deus a quem devotamos A nossa vida Deus em quem devotamos O nosso coração E nós Te pedimos A glória Senhor Tira de nós Todo o fundamento Oco Todo o fundamento Que nós Por teimosia Por pecado Por impaciência Por ignorância Permitimos construir Uma bela vida Sobre nada E hoje vemos Nossa vida ser ameaçada Nossos sonhos Nossos projetos Nossa família Eu clamo por aqueles Meu Deus Que tem sofrido ataques Ataques que tem colocado A estabilidade Da sua vida emocional Espiritual Em xeque Tem colocado Meu Deus A estabilidade Das suas emoções Em xeque Há uma grande dureza Há uma grande opressão Há um grande cerco Do inferno E nós declaramos agora Estabilidade Se você chamar Jesus Cristo Para ser Senhor Da sua vida Você tem que dizer Seja o Senhor Da minha vida Eu creio em ti Eu invoco O nome de Jesus No meio desta minha Casa perturbada No meio desse lar complicado No meio das batalhas Da vida Jesus Cristo É a minha paixão Jesus Cristo É o meu Senhor Jesus Cristo É a minha fé É a minha inspiração Eu não me guio Por palavras de pessoas Eu não me guio Por impressões humanas Eu não me guio Por sensações É Jesus E se Ele diz Que está comigo Ele está comigo E se Ele diz Que cuida de mim Ele cuida de mim E se Ele diz Que não me abandona Ele não me abandona E se Ele diz Eu quero fundamentar Minha fé nisso É nisso que eu fundamento Minha família É nisso que eu fundamento Os meus sonhos É nisso que eu fundamento O meu trabalho Minha esperança Jesus Cristo Jesus Cristo Senhor Consolador Pai da eternidade Príncipe da paz Emmanuel Deus presente Deus conosco Deus fiel Ah como é bom Sentir a tua presença Ah como é bom Sentir a tua glória Ah como é bom Sentir que o Senhor Está perto De um coração Que se quebranta Ah como é bom Perceber Que em ti Podemos todas as coisas Ah como é lindo Perceber Que a tua glória Nos põe em pé E o teu poder Nos renova Aleluia 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 Sinta a presença De Deus Onde quer que você esteja Eu oro por cada pedido Colocado aqui no chat Meu Deus Cada situação difícil Situação embaraçosa Situação complicada Há uma opressão do maligno Há uma opressão do inferno Trazendo meu Deus De tristeza Medo Pavor Mas agora nós lembramos De onde fomos plantados Lembramos quem é a nossa rocha Quem é a nossa esperança Quem é o nosso baluarte Quem é o nosso Senhor Oh glória 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 Que a coragem venha Que a força venha Que o poder venha Que a unção venha Oh glória Glória Olhe para ele Olhe para ele Olhe para ele Olhe para ele Cada um desses desafios Vai se transformar em testemunho Cada um desses embates Vai se transformar em medalhas Em poder de Deus Sobre a sua vida Eu declaro unção Graça A manifestação plena Da presença de Deus A manifestação do Espírito A manifestação da presença de Deus A presença A presença A presença que embriaga a alma A presença que fortalece o espírito A presença que dá cura ao corpo A presença que dá esperança A presença que me lembra os valores reais Do porque eu vivo Do porque eu existo A presença que me dá força Em cada uma das batalhas Que essa presença te tome E cada uma dessas situações aqui Colocadas no chat Que o Espírito Santo se apodere delas Não se preocupe mais Não, não se preocupe Volte a viver Volte a retomar a sua vida Volte a viver dando passos de fé Mesmo com o coração em frangalhos Volte Porque você vai se surpreender Deus está fundamentando a sua vida As tempestades e assolações Não vão destruir você Pode crer Creia com toda a tua fé Pode acreditar no que eu estou dizendo aqui Não vai te destruir Não vai te arrebentar Não vai Não vai Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Creia nisso Como uma joia preciosa Jamais Hipótese alguma Jamais Negocie essa visão Porque se você perder a fé Você perdeu absolutamente tudo Tudo O que sobra As pessoas te tiram A fé é o único patrimônio Que nada pode tirar de você Salvo se você tirar Desprezar Desprezar Levante suas mãos Receba a bênção apostólica Com amor de Deus O nosso Pai A graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações Que estão no Espírito Santo Estejam e permaneçam Sobre a sua vida Porque você é Israel de Deus Hoje e para todo sempre Você diz Amém 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 Digita um monte de amém Um beijo Te amo Meia noite Clamor da madrugada No sexto dia de jejum Tchau